Hey galera, aqui é o Hora Carton, trazendo pra vocês hoje mais uma análise dos episódios semanais de Amphibia, já nas vésperas da guerra contra o Andress, que fora os episódios de hoje, também vazou um pôster oficial dessa terceira temporada, nos dando uma ideia de como vai ser a guerra no final da terceira temporada. O episódio 15A é Newtons Tides, ou algo como Salamandres de Calça Justa, que começa de um jeito meio bestinha, com a Anne e o Sprig de olho num comboio, só que ele não é guardado só pelos robôs do Andress. E sim por sapos e algumas salamandras que real escolheram o lado do rei nessa guerra ao invés da liberdade dos grupos rebeldes, sendo parados por uma salamandrinha criança machucada, que na real era uma distração pra um grupo de salamandras rebeldes estilo Robin Hood atacarem e roubarem as coisas do comboio, felizes que tenha um grupo desses que pode se juntar à resistência, só que logo também são atacados por eles. Até Anne ouviu uma voz sacana e irritante familiar, a voz de Tritonio, espada, aquele tritão, filho da mãe que fingia ser uma babá, mas na real era um campo de treinamento pra ele recrutar gente pra roubar as coisas pra ele. Tritonio é o líder desse grupo de ladrões, com uma beca diferente da antiga e mesmo sendo um canalha que só pesa nele mesmo, além de líder é adorado pelos seus seguidores que farem qualquer coisa por ele. Tritonio e sua trupe mencionam férias com colares que vão ser difíceis de derrotar no próximo comboio, coisa que Anne e Sprig já conhecem de letra, e ao ouvir isso ele começa a bajular seus dois pupilos brilhantes pra que o ajudem nisso. Convencendo Sprig, mas Anne só topa quando ele diz que se juntam à resistência se os ajudarem, e antes de saírem ela pergunta qual é a da calça justa deles, se arrependendo depois de um showzinho que eles fazem expondo suas pernas. Juro que eu se tinha muita falta nesse grupo da Priscila, aquela salamandra gigante muito forte que Anne conheceu em Utopia e que nunca mais apareceu, e no acampamento das salamalandras. Sprig não entendia porque a Louise gigante é chamada de pequena Louise, e Anne via com seus próprios olhos como Tritonio era um bom estrategista pra planos e emboscadas. Seria muito útil se não fosse um pilantra tão safado, e nisso ele conta o porquê é assim. Foi abandonado bem pequeno nas ruas de Newtop, a sua própria sorte, até ser acolhido por uma gangue que ia cuidar dele, mas na primeira oportunidade o usaram, traíram e deixaram que fosse preso. Ele cresceu com a lei das ruas, só você importa, sem acreditar que ele realmente trairia aquela cambada de seguidores devoltos dele, mas essa é a lei das ruas, sem lealdade e sem ligação com as pessoas. Deu a hora e todos foram para a próxima emboscada daquele comboio, que era dirigido por uma salamandra, mas escoltado por duas daquelas cobras gigantes com colares de controle metal, coisa que Sprig e Anne vai chamar a atenção delas só das cobras, e aí os salamalandros podem roubar o que tem no comboio. Mas quando abrem só tinha robôs porque aquela era uma emboscada pra eles, e como Anne e Sprig estavam meio ocupados, manda Tritonio ajudar seus companheiros, que mesmo vendo o rostinho choroso do Jojo Batatinha, os abandona porque essa é a lei das ruas. De volta ao acampamento, Tritonio pegava suas coisas com os olhos muito chorosos e Anne e Sprig chegam depois, porque ainda tem chance de salvá-los, mas arriscar ser pego jamais. Anne quase decapita sua cabeça e começa a falar que para um rei dos ladrões ele está agindo bem burro, porque está deixando passar a melhor coisa que você pode ter, colegas, camaradas leais, algo que não é fácil de se conseguir e que ao deixá-los para trás só está roubando a si mesmo, o deixando para pensar enquanto ela e Sprig vão salvar aquele bando. Os salamalandros foram levados para um robô gigante com a peruca de juiz que decreta a perturbação da paz deles e que irão morrer agora. Mas antes de serem esfaqueados por robôs que estavam lá com vários símbolos dos olhos do núcleo, Anne e Sprig chegam acabando com os executadores, Sprig solta as salamandras e todos começam a meter o pau nos robôs. Até com as pernocas deles, enfurecendo o juiz Bo que se transforma num meca de aniquilação jurídica. Ele taca vários mísseis e prestes a pisar no Jojo Batatinha, uma flecha aleatória deixa aquela justiça meio cega, porque Tritonio chegou em seu belo besouro branco para salvar seus camaradas. Nem achando que ele faria aquilo por causa da lei das ruas, só que Tritonio não respeita as regras, organizando seu bando numa formação defensiva e que destrói o juiz Bo com um mini ataque giratório. Após essa grande vitória, no acampamento ele tenta enrolar a Anne dizendo que tudo aquilo foi por acaso, mas acaba demitendo que é bom ter sim com quem contar. E agora que tem o bando de volta, diz que ele pode se juntar à rebelião também. Sasha precisa de um estrategista como ele para ajudar, notando que estão bajulando para ajudar, mas funcionou, ele e os salamalandros se juntarão à resistência. No final, Anne conta desse recrutamento, coisa que Sasha fica muito feliz, mas leva ela para uma coisa interessante que Hop-Pop achou enquanto procurava o banheiro, uma porta ornamentada com um pé gigante e que tem uma mancha embaixo dele. Pensando que a fechadura se parece com um buraco para livro, e nessa hora Sprig lembra do tomo da família Planter, o livro que fala dos antepassados deles e, também era nele que Hop-Pop viu que a caixa da calamidade tinha sido destruída e era super perigosa, e ao colocarem, a porta revela um quartinho pequeno e sem nada demais, com exceção de uma carta que não tinha nada escrito. Que decepcionante. E antes de irem, Sprig decide guardar aquela carta. Gente, é óbvio que esse quarto era o da Leaf, sim, Leaf, aquela rãzinha que roubou a caixa mil anos atrás e ela levou para a terra, e etc. A gente já sabia que ela era um antepassado dos Planters, e eu sinceramente já sabia que esse era o quarto dela assim que eu bati o olho na porta, porque aquele P nela não é um P, é um motherfucking letra L em letra cursiva que está lá, e eles giraram para cima para aparecer um P. Um antigo casaco com a letra L certo já prova isso, fora uma estatuetazinha de um homem musgo como que ela fugiu, e a carta sem nada obviamente está escrita com um título invisível. E por isso que o Prig levá-la e não jogar fora ou deixá-la por lá, pode ser uma peça-chave para o futuro. E atenção para os spoilers, ela vai sim ser uma peça-chave para o futuro, pelo que vimos e vazou no pôster sobre a Guerra de Amphibia. Nele vemos as temidas gaças controladas pelos colares, Darcy toda trevosa e com um robozão atrás que parece o Jean-Luc, Frobo com a versão muito melhorada dele, o Sr. X e a sua assistente reaparecendo, os pais da Anne com o tipo de armadura, porque esses aí estão doidos para uma briga incrível, e Sprig inocentemente segurando a carta de Leaf. E pelo cenário da Terra, a guerra vai acontecer durante a invasão para lá, não em Amphibia. E eu realmente acredito que essa carta da Leaf tenha sido um recado para o Andreas antes dela morrer, e Sprig de algum jeito vai conseguir levar até ele. Muita coisa! E no próximo episódio, que também é clean, Fight or Flight, ou Lutar ou Voar, é o episódio 15B que começa na madrugada, em que está Anne, Sprig, logo, e o Joey Pesadão, que não aparecia há tanto tempo, querendo descobrir quem ou o que está roubando os suprimentos deles de noite. A aposta de Joey é algum bicho selvagem pela destruição das florestas e tudo mais por conta dos robôs. Vendo o ladrão voador em flagrante indo atrás, a perseguição dura pouco até perceber que é a Dominó 2. O gatinho que Anne adotou em Amphibia, só que na verdade era uma mariposa assassina da costa, muito perigosa que ela teve que abandonar. Anne fica pensando no que deve fazer, se deve dar um oi e tal, só que Joey e Sprig acham ambos uma péssima ideia, não dando tempo de executar nada, porque dois robôs chegam e capturam a Dominó 2, levando para uma base ali perto. Eles acham ótimo, porque aquilo significa que o roubo de comida foi resolvido, mas Anne tem que salvá-la. Não é à toa que a garota se ligou à pedra do coração, hein? Sprig acha aquilo uma palhaçada e uma péssima ideia, ela é um animal selvagem, mas para o azar dele, houve um barulho que vinha do ninho da Dominó 2, com várias dominózinhas deixadas sem sua mamãe, infelizmente os convencendo a salvar aquela besta alada e deixar os bebês em Wartwood enquanto isso. Todo mundo da Resistência também acha uma péssima ideia, todos sabem que aquelas coisinhas viram mariposas assassinas e Grime até perdeu um tio para essas coisas, não querem cuidar deles nem por umas horas. E então Sprig invoca o fato de que Anne já fez tanto por eles e não custa nada cuidar daquelas pragas por um tempinho. Até Sasha, que é mais fã de cachorros, e não curte nada aquilo. Os resistentes deixam o Wally no primeiro turno para cuidar das coisinhas, e Sprig vai com Anne até aquela fortaleza porque vai precisar de alguém quando perceber que a Dominó não teita na memória dela. E chegando lá, percebe que é uma usina elétrica e a turbina é girada por várias mariposas assassinas, amarradas a ele com colares de controle mental. Enquanto o povo de Wartwood se chocava com o Wally se afeiçoando com as feras e caindo na fofura deles também, até o Hop-Pop, Eles entram na gaiola de mariposas pra tentar tirar a coleira da Dominó 2, mas estava tão difícil que ela acorde e ao tirar a coleira, ainda avança pra cima dela. Pra lamber e brincar, porque ela de fato lembra da Anne até guardou o ratinho de borracha que elas brincavam. Mas aí, uma ou outra vem e come o Sprig. Ela solta a Dominó 2 de acordo e vai voando toda estrobelhada com ela pra tentar salvar o Sprig, tirando da mariposa a laranja, só que a Dominó não quer fugir sem as suas irmãs mariposas. Então Sprig e Anne voltam a arriscar o pescoço pra soltar todas e tirar seus colares de controle mental. Livres, elas brincam de quem come o Sprig e vendo Anne chorar, Dominó 2 dá um rugidão e faz todas as mariposas assassinas pararem e devolver o Sprig. Percebendo agora que ela é uma mariposa alfa, Marcy tinha falado disso em alguns animais, e todos saem de lá ao comando de Anne e Dominó 2. De volta ao Warthwood, que todos já tinham seu gatinho larva favorito, eles veem uma pana panada de borboletas, mariposas assassinas pousarem em torno e tá todo mundo pronto pra lutar e proteger os filhotes. E aí Anne aparece falando que estão com eles e Sasha já vê que agora significa que eles têm cavalaria aérea pra guerra. Assim terminou o episódio, e que ambos foram leves e trouxeram coisas do passado, Tritonium e a Dominó 2. Fiquei real decepcionado que a Priscila não estava nesse grupo de revoltados e o grande chamarejo do episódio foi o quarto da Leaf. E esse último trouxe mais algo que ninguém deve ter imaginado que viria de novo, a Dominó 2, e garantiu mais um artifício pra resistência com a mariposa assassina alfa. Por isso, Nields and Tite fica com a nota 9, e Fight or Flight com 8.8. Foram episódios bons, mas sem tanto destaque comparado a outros que tivemos recentemente. E por esse vídeo é isso, galera. Espero ter gostado dessa análise de Amfibia, porque na semana que vem, aí sim teremos o começo real da guerra, juntando os três exércitos que foram recrutados, e em outro episódio que se chama O Começo do Fim. Deixa o seu like se gostou, como sempre. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma coisa nova. Aqui tem o último vídeo que deve ser da análise de A Casa da Coruja. Comenta o que vocês acharam, e até o próximo vídeo.